Beija-flor que beija rosa, ao beijar rouba o perfume, E o veneno de um beijo, faz suspiros por costume, E um beijo apaixonado, o novo amor deixa o ciúme, Canário que vive preso, moitas mata o trovador, Relembrando a companheira, canta triste a sua dor, Eu também gasto a saudade de quem já foi meu amor, Sabe a da laranjeira, quando preso na gaiola, Se eu cantar é um triste pranço, com vontade de ir embora, Assim também quando canto, meu coração triste chora, A laranjeira. Legenda Adriana Zanotto